A melhor coisa que eu fiz foi trabalhar sempre muito, desde o começo, em várias histórias, várias situações, muitas dificuldades, né, passando, e depois quando eu estava por conta própria, isso sempre segue, cada novo projeto é um novo desafio, novas dificuldades, mais experiências, você vai antevendo problemas e já oferecendo soluções antecipadas também, e com jogo de cintura que você tem que ter, porque você está criando para o outro o tempo todo, né, sempre por uma necessidade de alguém ou de algum investidor, alguma coisa assim, então o projeto não é exatamente para mim, é meu filhinho, mas é para o outro, né, então é uma profissão para servir mesmo. O projeto em si é um exercício, né, você começa às vezes de uma inspiração que vem de uma frase do cliente, de um briefing pré-estabelecido, um programa de necessidades básicas, e é uma coisa crescente, assim, é como se fosse um namoro que você vai cada vez se apaixonando mais, e é uma troca, é que nem também uma relação amorosa, né, se você sente que o outro está mais empolgado, você também se empolga mais, se o outro está com mais vontade, você está com mais vontade, e é uma coisa que vai crescendo, né, então eu acho que desenvolver o projeto é uma coisa apaixonante, você vê que o cliente está feliz, ou que você está atingindo o objetivo da necessidade que você, né, da qual você está fazendo o projeto em si, já é uma satisfação muito grande, né, então eu acho que eu sou uma apaixonada, desde o primeiro, segundo, até a finalização de qualquer projeto, porque aí são meus filhos, né, eu quero vê-los prontos, eu quero vê-los crescendo, eu quero ver as pessoas, né, usufruindo tudo isso, então eu sempre digo assim, que cada projeto, qual o meu melhor projeto, qual o projeto que eu mais gosto, é sempre o que está acontecendo, é sempre o momento, porque é aquele que você está mais intenso, mais inteiro dentro desse processo, né, eu fiquei felicíssima, assim, né, de ser convidada a participar de uma celebração tão importante, né, 80 anos de muita solidez de uma empresa, é maravilhoso, e fazer parte disso, então, nem se fala, eu me sinto honrada, e eu me sinto muito segura, porque eu acho que é uma empresa que oferece todos os recursos, todo o profissionalismo, desde as equipes, os materiais empregados, as técnicas, a preocupação com a sustentabilidade, ou seja, é uma empresa do futuro, que tem 80 anos de idade, né. Obrigado. 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 Obrigado.